Pessoal, hoje vamos com o nosso primeiro vídeo do nosso projeto de filmes da Hammer. E hoje nós vamos falar sobre o filme O Terror que Mata, de 1955. Logo depois da nossa abertura. Vem comigo! Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então, meu povo, hoje nós vamos dar, então, andamento ao nosso projeto de filmes da Hammer. Que é um estúdio britânico especializado em filmes de terror, de suspense e, por ora, de filmes de ficção científica. E para abrir esse nosso quadro, nós vamos falar, então, em ordem cronológica de produção dos filmes da Hammer. E hoje nós vamos começar com essa obra aqui, que é de 1955, O Terror que Mata. Também ganhou o nome de um monstro do espaço, mas o nome original dele é The Quaker Mass Experiment. Pois é, povo, este é o primeiro grande filme da Hammer. A primeira obra deles que fez sucesso mundial, que descontou o estúdio, então, para as bilheterias e esse tipo de coisa. Antes disso, eles já vinham fazendo alguns filmes, mas nenhum que chamou a atenção expressivamente em bilheteria, em sucesso e esse tipo de coisa. Esse daqui foi a primeira grande obra deles. E não é para menos, porque é um filme que seguiu a tendência, então, dos filmes que estavam sendo feitos nos anos 50. Que são filmes de ficção científica, com extraterrestres, alienígenas, outros planetas, esse tipo de coisa. E O Terror que Mata é um filme de alienígena, de extraterrestre, de espaçonave e esse tipo de coisa. E, gente, é um filme delicioso disso assistir. Primeiro, eu tenho que falar para vocês, é um filme preto e branco. Então, quem não gosta aí de filme preto e branco é você. Eu estou de olho em você. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de filme preto e branco. E não tem porquê ter motivo para ter preconceito com filme preto e branco, gente. Não precisa disso. Então, você que não gosta de filme preto e branco, eu estou de olho em você, hein. E a história é o seguinte. Nós temos aqui, no começo do filme, bem no comecinho mesmo, um casalzinho ali que eles estão de namorico, esse tipo de coisa, em uma fazenda. Acontece que eles escutam um estrondo, uma coisa enorme. Eles olham para o céu e tem um foguete. Isso mesmo. Um foguete. Quais são as chances disso acontecer, gente? Um foguete gigantesco, aquela coisa enorme, vindo para cima deles, caindo do céu em direção à terra e vai cair ali na fazenda onde eles estão. Eles saem correndo disparada em direção à casinha daquela fazenda ali, onde vive o pai da garota. Eles vão para lá e se escondem lá. Aí, de repente, dá aquele estrondo, aquela coisa errada toda. Cai pedaço de telha, cai um monte de coisa e eles vão lá fora para poder ver o que aconteceu. Eles chegam lá fora e esse foguete está enterrado assim no chão. É bem engraçado que o foguete não mostra ele caindo. Só mostra o estrondo e a câmera tremendo, aquele tipo de coisa. Aí, depois, já corta para ele enterrado de bico assim no chão. E aquela fumaceira, aquela coisarada toda. Aí eles chamam o exército e tudo mais e é onde entra o nosso protagonista, que é o professor Bernard Quartermass. E ele é um investigador, ele é um cientista, ele é muito inteligente, sabe? Ele é muito, muito inteligente mesmo. E ele está envolvido com esse negócio desse foguete. Parece que originalmente foi ele quem soltou o foguete com astronautas dentro, claro, para poderem ir para um outro planeta, para poder ver se existe vida em outros planetas. Vamos lembrar que na década de 50 era muito explorado esse tipo de trama, gente. O pessoal era muito focado em vidas em outros planetas, esse tipo de coisa. E aqui, pode-se dizer que o grande tronfo para o filme ter feito sucesso foi apostar nessa subtrama de vida extraterrestre. Então eles vão lá e juntam aquele monte de cientistas, de soldados, esse tipo de coisa, porque eles têm que resfriar o foguete para poder conseguir tirar de lá de dentro os três astronautas que foram para outro planeta. Se é que eles estão vivos. Só que o foguete está muito quente, está muito, muito, muito quente. E se eles abrirem de lá, vai ter um choque térmico muito alto entre a temperatura ambiente, a temperatura do foguete e os caras que estão lá dentro podem morrer. Então tem toda uma tramoia. Isso leva acho que uns 20 minutos de filme para poder eles conseguirem tirar os astronautas de lá de dentro. Quando eles finalmente conseguem abrir o foguete lá, tem só um astronauta. Os outros dois, ficou só o macacão espacial dele, a roupa espacial deles lá, murcha como se o corpo que estivesse usando aquela roupa tivesse sido sugado e ficado só a roupa. E um dos astronautas está lá, só que ele está cheio de machucado, de escoriações e ele não está nada bem. Eles catam ele e levam ele para um centro científico, não para um hospital, eles levam para um centro científico, porque eles vão estudar ele para poder saber o que aconteceu com ele e ele nem consegue falar, ele não consegue, ele só fica parado. Ele consegue andar e tudo mais, mas ele não fala, ele só fica parado com um olhar estático olhando para o nada. E que horror, que coisa horrorosa que aconteceu com ele, né gente? E a história vai em frente a partir daí, porque eles descobrem, da pior forma possível, que esse astronauta trouxe com ele, dentro do corpo dele, uma forma de vida extraterrestre. E essa forma de vida começa a tomar conta desse astronauta pelas mãos. E essa forma de vida cresce cada vez mais e mais, toda vez que ela suga a vitalidade de um ser vivo. Pode ser animal, pode ser planta, pode ser humano. O que é vivo, essa coisa alienígena suga e cresce. E a história continua a partir daí. Pessoal, é uma delícia de filme, é um filme, eu tenho que falar, é um filme despretensioso, é um filme para se divertir, para se distrair, um filme puro entretenimento. Pessoal, então, não esperem grandes obras, não esperem, por exemplo, Os Inocentes, que é um filmaço, tanto de entretenimento quanto um filme cabeça. Mas esse não, é um filme entretenimento, pessoal. Mas nem por isso, deixa de ser ruim. É um filme muito gostoso de assistir. As atuações estão, assim, na medida certa, sabe? Ninguém tem um grande destaque ali no filme, ninguém é um rock, ator excelente, que minha nossa, nada disso. São atores, assim, essenciais. É um ator que cumpriu com o seu papel. E agora tem umas informações legais que eu tenho para passar para vocês. Este filme, ele rendeu mais duas outras continuações. Eu não vou estar falando dessas continuações aqui no nosso projeto dos filmes da Hammer. E uma coisa legal também que eu tenho para falar para vocês é que este primeiro filme, tanto este primeiro filme quanto as outras duas continuações, foram baseados de séries, séries mais antigas. A primeira série, a primeira temporada, com seis episódios, também chama The Quarter Mass Experiment. E ela foi lançada em seis episódios na TV, na BBC inglesa, em 1953. Então, já era uma história que já tinha feito bastante sucesso antes. Já era uma história bastante popular. Então, mais um ponto para o filme da Hammer ter feito sucesso. E outra coisa legal também é que, se vocês repararem no cartaz do filme, o Experiment, está escrito com X, não está experiment, de experimento. Está experiment mesmo. Isso daí, tanto é um trocadilho de palavras na língua inglesa, quanto também é uma referência à classificação que o filme recebeu. Quando foi, passou, então, pela censura e tudo mais. A censura classificou o filme como filme X, ou seja, filme para maiores de 18 anos. É um filme que contém cenas pesadas, cenas fortes. Para a época, pessoal, hoje em dia é um filme que passa leve, que até uma criança pode assistir e não vai se impressionar. Mas, para a época, é um filme que não passou pela censura, sabe, facilmente. Então, para você conseguir assistir o filme, só sendo maior de 18. Mas isso não impediu nem um pouco a Hammer de lançar o seu filme nos cinemas. Pelo contrário, eles fizeram questão de colocar esse X no título do filme, para chamar mais atenção do público. Tipo, nossa, que filme pesado. Aquele filme recebeu um X, então, bora lá assistir para ver o que tem de tão brabo nesse filme. E foi uma avalanche, todo mundo adorou o filme. Tanto é que, pouco tempo depois, a Hammer fez a sua continuação baseada na segunda temporada da série. E é isso, pessoal. É um vídeo mais rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedão para cima aí e até o nosso próximo vídeo de semana que vem. Tchau, tchau.